Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander liberando geral, hein? Liberando grandes limites para a galera geral no seu aplicativo Way. O que é isso, hein? É limite que não para mais no aplicativo Way Santander. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos e minhas amigas, nesse dia 1º de novembro de 2021, aconteceu um fato histórico aí no Santander. Limites aprovados em massa. Fiz uma live, esta live, no mesmo dia 1º, às 19h30, logicamente, quando foi então que eu mostrei para vocês a quantidade de membros com limites explodindo na live. Durante a live, nos comentários também, muitos clientes ali naquele momento olharam o seu aplicativo Way e explodiu o limite de crédito. Por exemplo, o meu, dá uma olhadinha na tela, você tem R$ 20.098,16 de limite pré-aprovado, dá uma olhadinha. E o meu então, foi para R$ 115.820,00 o meu Smiles Visa Infinity. O Carlão dos Estados Unidos, Carlão USA, teve R$ 12.650,00 pré-aprovado, foi para R$ 72.900,00 o limite dele. O meu amigo Jalen Barbosa, R$ 21.000,00 pré-aprovado, foi para R$ 121.000,00 cravados, o limite do cartão dele. O Unique Master Car Black. Wesley, meu amigo, também membro do Black Car de luxo, o Unique Visa Infinity dele, teve um limite de R$ 12.000,00 aprovado, foi para R$ 67.070,00. O mesmo Wesley também teve o seu Infinity Smiles, mais R$ 6.870,00. Alguns clientes receberam mensagens via SMS, outros foram direto pelo Way. O Odair Cavalcante teve o uso consciente de seu cartão final R$ 31.18,00, ajudou a conquistar um novo limite de R$ 84.260,00, o que estará disponível em 7 dias úteis. Faça a gestão do seu limite de acordo com a sua necessidade no aplicativo Way. Então, teve um limitaço aí também, o Odair Cavalcante, hein? O meu amigo Alisson teve aí o Unique Infinity com R$ 17.138,00, pré-aprovado, foi para R$ 98.740,00. O membro Franklin também teve o Visa Infinity Smiles com R$ 6.623,77, foi então para R$ 30.920,00, o seu limite. Explodiu também, hein? Matheus Rios teve aí o limite de R$ 7.500,00, pré-aprovado, foi para R$ 43.200,00. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, tantos clientes com limite sendo aprovados aqui no grupo, e também a galera na live, onde teve muitos clientes com limite pré-aprovado no EI, e outros receberam a mensagem conforme o nosso amigo Odair Cavalcante recebeu. A minha irmã Alessandra, ela trabalha com o Santander Van Gogh. Ela é daquela época que o Santander Free pontuava e pontua no Esfera, agora não mais. Mas por ela ser uma cliente antiga, manteve-se então as regras. E ela também teve aumento no seu SX Gold, com pontos. Muitos clientes com aprovação aí no Santander, por ser o mês de novembro, a gente acredita que essas opções de aumento de limite foram baseadas no comportamento dos clientes usando conscientemente os seus cartões de crédito, usando o crédito a seu favor. O banco então entendeu para esses clientes que tiveram aumento de limite espontâneo através do SMS, ou seja, o banco vem acompanhando então passo a passo o seu comportamento com a instituição financeira. Os clientes do EI que tiveram aumento espontâneo também, nós acreditamos que devido ao bom uso do crédito para com esses clientes, o banco deu a possibilidade de aumentar limite. Além do que, nós estamos entrando no mês de novembro, num mês que é comemorado a Black Friday, onde vai acontecer milhares de compras pela internet, em lojas físicas, e assim então o cliente precisa de mais limite de crédito. O banco atendeu o seu pedido e deu limite de crédito. Mas não é bem assim. O crédito que foi aprovado agora em massa pelo Santander, conforme eu mostrei para vocês, tem que ser usado com consciência, saber usar o crédito a seu favor. Lembre-se, esses limites que eu mostrei para vocês de 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil e por aí vai, esse dinheiro é do banco, esse crédito é do banco, o cartão com limite que você recebeu é do banco. Se você tem condição de usar um limite como esse, ou esses limites, não tem problema usar. Através dos gastos que você vai ter com esses cartões, vai ser transformado para você em bônus, ou seja, pontos ou milhas ou cashback dependendo do seu cartão de crédito. No caso do Santander, nós estamos falando de pontos e milhas, esfera ou membership e rewards. Até mesmo cartões como o SX, eu mostrei para vocês aqui, tiveram alteração de limite e alto, né? Você pega a minha irmã com mais de 30 mil de limite no cartão SX, mas o dela pontua. Então a minha irmã usa o cartão, ela pontua junto ao programa Esfera, devido ao comportamento dela com o Santander Van Gogh. Ela é uma cliente Van Gogh do Santander, ela trabalha no Magazine Luiza, ela não paga a tarifa do Van Gogh devido ao relacionamento do Magazine Luiza com o Santander Van Gogh. Então eu trouxe para vocês, para que vocês dêem uma olhadinha no seu aplicativo Way e verifica se não tem aí um limitinho disponível e você está atrás de um cartão com um bom limite. Quem sabe já está no seu aplicativo e você nem sabe. Não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Comente aqui embaixo se você teve alteração de limite também aqui no nosso canal. Vamos para os abraços então? Anderson Bonfim, um grande abraço. Trulio Tavares, um grande abraço. Meuri Salu, um grande abraço. Marcelino Zumir, um grande abraço. Paulo Vasconcelos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.